Dois colegas, colunistas aqui da Gazeta do Povo, Rodrigo Constantino e Guilherme Fiuza, foram sumariamente censurados por ele, o onipotente ministro Alexandre de Moraes. Paulo Figueiredo, comentarista da Jovem Pan, também teve as suas redes sociais censuradas, as suas contas bancárias bloqueadas e o seu passaporte cancelado. Três jornalistas com os quais você tem todo o direito do mundo de não concordar, mas que, em tese, tinham assegurada pelo artigo 5º da Constituição a liberdade de expressarem as suas ideias desde que não cometessem os crimes já previstos na lei. Calúnia, injúria e difamação. E que, mesmo se tivessem cometido alguns desses crimes, não poderiam sofrer sanções fora do devido processo legal e sem direito à ampla defesa. Tudo isso configura censura prévia e abuso de autoridade. Ah, quer saber? Eu cansei dessas palavrinhas bonitinhas aí. Tudo isso é sinal de que temos um ditador em ação. Pior, um ditador que conta com a conivência da imprensa militante, bem como de instituições antes preocupadas com a liberdade e a integridade física dos jornalistas, como a FENAG e a OAB. Só que, olha só, a situação é tão absurda e as autoridades são tão covardes que hoje ninguém tem certeza de quem determinou a censura aos jornalistas. Por lógica, presume-se que tenha sido Alexandre de Moraes. Aliás, foi a ele que atribuí a censura no comecinho deste vídeo. Mas, por incrível que pareça, não dá pra cravar. Porque ninguém tem acesso aos processos. Ninguém sabe quais atitudes ou palavras de Constantino, Fiuzzi e Paulo Figueiredo motivaram essas medidas. Aliás, será que eu posso dizer isso? Ah, deixa, Alexandre. Por favor, deixa, vai. Pior, ninguém sabe quem será a próxima vítima da democracia pujante e plural pra usar aí as palavras cínicas do ex-vice-presidente e agora senador pelo Rio Grande do Sul, general Hamilton Mourão. Uma democracia pujante e plural. Eu venho alertando pro perigo que é o aparelhamento esquerdista do STF. Há tempos, desde que Dias Toffoli, o ex-advogado do PT, disse que a Suprema Corte Brasileira deveria agir como editora da sociedade. Na época, eu fui chamado de exagerado e dramático e sei lá mais o quê, porque eu comparei a fala do Toffoli a uma espécie de AI-5 informal. Na época, ninguém imaginava que teríamos censura prévia e que até a queridinha da liberdade de expressão, a ministra Carmen Lúcia, aquela do cala-boca-já-morreu, chancelaria um estado de exceção no Brasil. Que, aliás, tinha data pra acabar, depois das eleições, mas não acabou. Bom, desde que Toffoli se auto-intitulou editor da sociedade, a situação só piorou. Antes, restrito ao campo da retórica, o AI-5 informal se tornou realidade com a perseguição implacável aos jornalistas Alando Santos e Oswaldo Eustáquio. Os dois tiveram que fugir do Brasil pra não serem presos. Depois veio a prisão de Daniel Silveira, um parlamentar, um deputado, que, de acordo com a Constituição, tinha imunidade pra quaisquer palavras e opiniões. E aqui eu vou abrir um longo parênteses pra falar da hipocrisia da imprensa militante, que tratou como exilados políticos a filósofa, entre aspas, Márcia Tiburi e o cuspidor e ex-BBB, Jean Wyllys, sem que eles tivessem sofrido qualquer sanção ou violência por parte da direita, de Bolsonaro, sei lá do quê. Uma imprensa que agora se cala diante da censura clara, explícita, sofrida por Constantino, Fiúza e Paulo Figueiredo. Márcia Tiburi nunca foi censurada, nem quando disse haver lógica no assalto. Lembram disso? Você é a favor do assalto? Não, eu penso assim, tem uma lógica no assalto. Jean Wyllys também nunca teve as suas contas bloqueadas, nem o seu passaporte cancelado, nem quando ele cuspiu na cara de Bolsonaro. Aliás, pode-se falar o que quiser de Bolsonaro. Pode-se dizer que ele era tosco, grosseiro, despreparado. Pode-se dizer até que ele agiu como um covarde fujão nos últimos dias de governo. Mas não se pode dizer que ele tenha perseguido nenhum jornalista. Se a direita tivesse agido contra a esquerda da mesma forma que Alexandre de Moraes age contra os seus inimigos ideológicos, nós não teríamos visto videozinho de gente jogando futebol com a cabeça do agora ex-presidente. Aliás, eu ouço dizer que se Bolsonaro tivesse agido com a mesma sanha ditatorial do STF, o STF nem existiria mais. Quer saber até quando essa situação vai continuar? Eu te digo, essa situação vai continuar enquanto contar com o respaldo da imprensa esquerdista, das Veras Magalhães, dos Ricardos Noblás, dos Reinaldos Azevedos, das Mirias Leitões da Vida. Enfim, enquanto Alexandre de Moraes tiver o apoio de toda essa gente, muito corajosa para sair por aí dizendo que Bolsonaro daria um golpe de Estado e destruiria a democracia. Mas covarde, ou melhor, parva para apontar o golpe claro, explícito, inequívoco perpetrado pelo STF. Um STF que rasgou a Constituição, que violou e viola liberdades individuais ao bel prazer, que não teme consequência alguma por seus atos. Um STF que destruiu a democracia. A tal ponto que muita gente perdeu qualquer esperança de que a democracia possa ser restaurada pelos meios democráticos, o que me parece uma questão de lógica. Essa situação vai continuar enquanto os ministros do STF, indicados por Bolsonaro, André Mendonça e Nunes Marques, se mantiverem em silêncio. Um silêncio, mais uma vez, covarde e aparvalhado. Essa situação vai continuar enquanto a FENAG e a OAB continuarem tomadas por pelegos. Enquanto o Jornal Nacional continuar elogiando até as nuvens no dia da posse do ex-presidiário. Essa situação vai continuar enquanto a oposição, que era para ser ferrenha, for mole, for indolente. Essa situação vai continuar enquanto os agora senadores Sérgio Moro e General Mourão prestarem mesuras ao judiciário e falarem em democracia pujante e outras balelas do tipo. Essa situação vai se perpetuar enquanto a democracia for vista como um fim em si e não como um meio de garantir a liberdade. É, é, essa mesma liberdade de que gozavam Constantino Fiúza e Paulo Figueiredo e que está sendo tolida em nome da democracia. No meu texto de hoje para a Gazeta do Povo, eu falo da polêmica sobre um conto erótico que Regina Duarte escreveu para a revista Playboy na década de 1980. Os jovenzinhos de esquerda, ultrapolitizados, mas iletrados e ignorantes, estão usando o conto para expor o caráter supostamente hipócrita da atriz, que todo mundo sabe que é bolsonarista. Detalhe, o conto de erótico não tem nada além de uns clichês velhos e cansados. E quem o ler até o fim vai se surpreender com a, digamos, lição de moral da história. Para ler este meu texto e ter também acesso a todo o conteúdo do site, inclusive as colunas dos censurados Guilherme Fiúza e Rodrigo Constantino, assine a Gazeta do Povo. Clicando no link que você encontra na descrição deste vídeo, você paga apenas R$10 por mês nos seis primeiros meses. Mas atenção porque essa oferta especial de Ano Novo só vai até amanhã, hein? E se não for pedir demais, dê o seu like, comente, compartilhe e se inscreva no canal da Gazeta aqui no YouTube. Até amanhã! A farra com o seu dinheiro começou. Antes mesmo de assumir, o novo governo arrancou R$170 bilhões do bolso do contribuinte. Os políticos aumentaram os próprios salários e os do judiciário também. Eles acham que o dinheiro é deles e não de quem paga os impostos. A opinião pública está achando tudo muito normal. A Gazeta do Povo, não. Nós não vamos ignorar o que estão fazendo com o Brasil. E você? Assine agora a Gazeta e junte-se a nós. A Gazeta do Povo 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 Obrigado.